Informações inusitadas que vão bugar a sua mente. A frase socorram-me, subir no ônibus em Marrocos, trata-se de um palíndromo. Os palíndromos são frases que quando lidas ao contrário, não mudam o seu sentido. Quando você pensa em seu cérebro, o seu cérebro está pensando nele mesmo? É impossível respirar e engolir ao mesmo tempo. A sua língua nunca descansa na sua boca. Provavelmente, nesse momento, a sua língua está pressionando o céu da boca. Isso significa que os seus músculos estão trabalhando. O seu cérebro é incapaz de pensar em uma nova cor. Você está vendo o seu nariz a todo momento, porém o seu cérebro o ignora. Nesse exato momento, o seu corpo está sendo composto por átomos completamente diferentes do que eram há um ano atrás. Você já parou para pensar qual é a cor de um espelho? Você já parou para pensar que pessoas que estudam átomos são apenas átomos tentando estudar a si mesmo? Ei, você que chegou aqui até o final do vídeo, comente aqui qual tema do próximo vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!